No vídeo de hoje eu vou testar a nova addon de Ben 10 por 24 horas, aqui no Minecraft. E de começo você já pode ver aqui no meu braço esquerdo aqui, o Omnitrix recalibrado. E o único problema dessa addon aqui, que ela só tem esse Omnitrix. Mas eu prometo pra vocês que vocês vão gostar, por conta que ela tem umas coisinhas meio que diferentes das outras addons e mods. E o que eu tô querendo dizer é isso daqui. Ao clicar no Omnitrix você pode escolher o Allen, porém, olha só essa interface galera. Olha o desenho, a gente tem aqui o Enormossauro, o Macaco Aranha, o Diamante. Só que eu esqueci o nome desse daqui, então comenta aqui embaixo. Então vamos começar pelo Diamante aqui cara, olha só o Diamante aqui velho. E você vai falar, nossa Ben, mas esse Diamante aqui nem tá tão bonito. Olha só os ataques que ele tem. A gente tem aqui um tiro de Diamantes, que eu vou testar naquela galinha ali cara. Pera, vamos acertar aqui ó, nossa aquela galinha foi de F hein rapaz. Agora aquela ovelha, nossa a ovelha tá ancor hein cara. Pera, nossa a ovelha foi de F hein cara. Agora a gente tem aqui um chamado Espinhos, que eu não tinha testado ainda. Que eu vou testar aqui com vocês ó. Rapaz, caraca que da hora velho. Deixa eu ver algum mob aqui ó, essa lhama aqui vai ser testada agora hein rapaz. Nossa, pera, pera, eu vou tentar acertar ela de longe ó. Nossa, mas não vai tão longe se não cara. Pera, nossa. Olha só galera, até que essa lhama tá tancando hein cara. E aquele porquinho vai de F, F porquinho. E pra gente se destransformar é só escolher de novo o Diamante. E aqui estou eu, a beia. Agora vamos escolher aqui, esse cara aqui, que é o Cromático. Nossa, eu tô voando aqui velho. Só de dar um pulinho assim ó, eu pego um peso pena como você pode ver ali ó. E eu tô voando, pera aí. Vou sair daqui de mod pra mostrar pra vocês. E aí fica mais fácil de mostrar pra vocês ó. Eu tô voando aqui cara, que da hora. E tem uma animaçãozinha de voando aqui ó, meio que flutuando cara, que da hora. E tem aqui um chamado Raio Laser. Que eu vou testar nessa ovelha aqui hein cara. Testei. Nossa, que isso? Rapaz, ele quebrou o chão aqui velho. Pera, pera, pera galera. Quero até acertar esse negócio aqui em outro mob, só que deixa eu ver. Aqui um cavalo. Fica esse cavalo aqui ó, desprevenido. E agora, nossa. Acertei com tudo no cavalo e ele tampou. Pera aí, ele tá quebrando os blocos também. Pera aí, deixa eu ver. Tá bom, com fundo ele foi. Pera aí, vamos ver esse negócio de perto aqui galera. Porque ele foi tão fundo aqui que eu não tô nem acreditando ó. Ele acertou aqui e foi até, deixa eu ver. Nossa cara, ele foi até aqui. Deixa eu fazer o teste de novo aqui nessa vaquinha. Pera, vai, vai cavalo. Acerta o cavalo rapaz. É, é, você pode ver que eu não sou bom de mira não hein. O próximo que eu vou me transformar aqui é o Enormossauro. E cara, olha o tamanho do Enormossauro. Olha, ele é o Chift. Fica até bugado. O que eu quero testar é minha habilidade de força ó. Um tapa, foi de F a galinha. Agora eu vou testar aqui nessa outra galinha. Deixa eu pegar um villager aqui. Nossa, o villager tanca tá. Dois tapas, ele tanca. E essa, não, esse porquinho eu não vou derrotar não cara. Coitado, vai ficar sem filho. Nossa, agora vamos testar aqui no Iron Wallen. E como que eu vou subir aqui cara? Eu sou tão gigante que eu nem consigo entrar nos lugares. É você mesmo hein, Iron Wallen. Vai, Xizu hein. Toma. É, eu sou muito mais forte que o Iron Wallen. Mas eu esperava mais coisas do Enormossauro. Por conta que ele tem um pulão, bater no chão, quebrar tudo. É, só tem isso aqui. Só é o tamanho dele. E o próximo aqui é o Macacaranha. Olha só, eu consigo pular bem alto. Como você pode ver. E eu tenho aqui os quatro braços do Macacaranha. Olha que bonitinho ele aqui cara. Eu vou tentar dar um ataque. Deixa eu ver se eu consigo dar um ataque. É, é, não tem ataque. Só tem esse pulo e só. Agora a gente vai aqui de fogo fato. Eu sabia que era o Chamas, mas não era o Chamas. Agora a gente tem aqui o Lança Chamas e o Gás Venenoso. Vou testar aqui o Lança Chamas no... Desculpa. É, X... Ba... É, então gente. É, vamos testar em outro bichinho aqui. Ué, foi de F o gatinho. Coitado do gatinho cara. Deixa eu testar em algum outro mob sem ser gato. Se não vai dar azar. Pera aí. É, essa galinha aqui vai. Toma galinha. E já vai vir frango frito, hein rapaz. Hum, que gostoso. Agora eu quero testar esse aqui, o Gás Venenoso. Como que eu vou estar usando? Pera, deixa eu ver. Aqui. Toma. Gás Venenoso, hein. Nossa, eu tô com tipo como se fosse uma poção aqui nas galinhas cara. Você pode ver até o efeito da poção, olha só. Testar nessa... Nesse gatinho ó. Olha o efeito aí ó. Ó, coitadinho do gatinho. Infelizmente agora eu não posso mais te ajudar. Agora a gente tem aqui o Fureagem. Será que eu consigo voar? Hum, certamente que sim. Olha só. Olha só a gente voando sem estar no Game Mod, hein cara. E o problema é que só tem dois ataques. Mas, mas como eu falei pra vocês, essa addon aqui é nova. Ela tem muitas coisas pra ser lançada e ser atualizada. Mas, por enquanto, a gente só tem esses ataques aqui. O congelar e a intangibilidade. Que eu vou testar o congelar nele. Congelou? Ué, congelou. Tá todo duro aí a lhama, rapaz. Ó. É, 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 é. Acho que ela congelou mesmo, hein rapaz. E aí? Ó, você mexeu de novo. Pera, congelei. Tá todo duro. Nossa, que isso? Intangibilidade eu fico por um tempo invisível. Pera, pera. Então, vou aproveitar aqui, hein cara. Eu já tô aqui, ó. Eu vou ficar por 10 segundos. Olha só, cara. Que roubado isso aqui, hein. Por mais 10 segundos. Vamos ver se eu consigo achar um diamante aqui, cara. Pera, 10 segundos. Eu tenho que tomar muito cuidado pra não ficar no meio desses blocos aqui. Senão, eu vou ser de F, hein cara. Tá, intangibilidade de novo. Nossa, tem um time. Eu não tenho mais esse time, hein cara. Tá, vou testar de novo a intangibilidade. Eu ativei. Bora. Por 10 segundos. Vamos ver aqui. Uh, olha só, cara. E diamante que é bom a gente não encontra, hein. Nossa, tá faltando muito pouco tempo. Eu preciso sair daqui logo. Isso aí. Nossa. No tempo certinho. Mas comenta aqui embaixo o que vocês acharam de Sado.